Oi gente, eu nem acredito que eu tô gravando um vlog de novo, e não, eu não tô nos Estados Unidos, eu tô no Brasil E eu decidi que... chegamos aqui na garagem Eu decidi que eu também vou fazer vlog aqui Não interessa, tipo assim, eu vou filmar todas as aventuras que tiverem aparecendo por aí Esse aqui é meu irmão Vocês conhecem só os meus primos, os meus tios, agora vocês vão conhecer a minha família Meu irmão, ele é piloto de avião, eu tô tirando a carteira de avião E a gente tá indo pro... eu tô indo pro aeroporto com ele agora, a gente vai testar um avião novo E é isso aí, eu vou levar vocês com a gente Agora a gente tá no caminho do aeroporto e eu tô testando a camerazinha Que ele... é tipo uma GoProzinha Que ele comprou pra colocar dentro do avião Pra fazer as imagens aéreas e tal E aí eu vou começar a usar essas imagenzinhas dos meus vlogs pra ficar legal E se der tudo certo, a gente vai também colocar de novo dentro do avião Pra captar algumas imagens pra vocês verem de fora de cima Música Música Chegamos aqui no aeroporto já Tá barulheira porque tem um avião indo decolar ali... não decolar, né? Tá indo embora E aí eu acho que o Henrique vai ter que fazer um testezinho Que o avião que ele vai pegar vai ser um avião novo e tal E aí eu vou ter que esperar ele fazer esse teste E aí eu vou mostrando pra vocês se a gente for fazer... Que é o aeroclube de Rio de Fora Aí o povo faz skydive aqui, eu não tenho coragem De jeito nenhum Música 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 Eu já vou esse, depois esse. Agora eu vou esse amarelinho aqui. Agora eu tô esperando, porque ele foi checar acho que o vento, alguma coisa assim. E aí eu vou ficar aqui esperando, eu vou mostrar pra vocês quando for decolar e tal. Porque acho que hoje ele não vai muito longe não, gente. Então você vai testar esse avião novo que ele pegou e acho que vai ficar mais em cima aqui do aeroporto mesmo, tipo, testando e vendo como que é. Esse é mais espaçoso. É mais espaçoso. Bom, mas você acha mesmo que eu tenho coragem de ir, né? Não tem não. Aqui atrás teria não? Tem nada, velho. Um morro de medo, velho. Um morro de medo pra sol, velho. Massa. A gente vai colocar a camerazinha ali pra gente pegar umas imagens. Vai, você vai... Será que fica frio? Deixa eu ver. Mas você vai pegar... Vai pegar só você? Vai pegar pra de fora, velho. Vai ver. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Já estava congelando aqui, finalmente fez só os esquentores aqui. Vou achar muito lindo o pão dos altos e não é lindo, primeiro. Acho que vai dar umas imagens legais de ouvir ele passando com o sol. Vamos lá. 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 Vamos lá.